Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada. É o seguinte, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês aí de Ends Men's Votage. Como eu tinha prometido pra vocês, estamos aqui pra fazer a conta de quantos ShinoBits a gente vai estar conseguindo até a chegada do 5.5 aniversário, rapaziada. Que basicamente, na minha conta, falta 32 dias, então um pouco mais de um mês. E vamos mostrar pra vocês aqui então o que vocês podem estar pegando de ShinoBits, a galera que estiver zerada aí, falar que, tipo assim, ah, tô perdido o aniversário. Cara, eu achei surpreendente a quantidade de ShinoBits que você consegue, se você tá no zerado hoje, tá ligado? Até o aniversário ali, e eu vou mostrar pra vocês então nesse vídeo aqui, beleza? Eu sempre faço esse esqueminha, a galera gosta nesse tipo de vídeo aqui, onde eu faço a conta de quantos ShinoBits a gente consegue pegar até o aniversário. Porque a galera consegue se preparando também, e tem que ter em mente que você não pode gastar em qualquer banho que vier pra frente, rapaziada. Como esse mês aqui é um mês antes do aniversário, os caras começam a trazer coisa muito boa pra você querer gastar, tá ligado? Tipo assim, um sascaduto, apelão, mas cara, o que vem no aniversário realmente é algo a mais, entendeu? É personagem que tem efeito novo, é personagem que realmente vai ser ranking SSS na tier list ali, SSS+, então toma cuidado nessa parte, rapazão, beleza? Tá bom. Cara, se você tiver zerado hoje, e até o dia 10, lembrando que eu tô fazendo a conta até o dia 10 do mês que vem, que é dia 10 de maio, tá ligado? Que é geralmente quando chega o 5.5, que vai chegar na verdade, porque geralmente quando vem esse esquema de meia-aniversário, é geralmente nessa data, tá ligado? É no começo de maio ali, mais ou menos pegando dia 10, que é o novo RADUP, entendeu? Termina esse RADUP que vai chegar agora em abril, aí o mês que vem chega o novo RADUP já com o 5.5 aniversário, e a galera tá teorezando o ISK, tá ligado? Eu tô confiante, mas vai vir o ISK, porque veio o Naruto Barinhão já, veio o Sasuke vs. Jigen barra ISK, então eu acho que eles guardaram o ISK pra esse 5.5 aniversário, beleza? Lembrando também que pode ser que eles tragam Rikish, Naruto e Sasuke lá do fim, e depois ainda faz um vídeo só de teoria do que pode vir no 5.5 do aniversário do NSS-B, beleza? Rapazes, eu tenho muita delongestão porque vai ser um vídeo mais longuinho, tá? Se você não me perdoa sobre essa parte aí, é porque realmente eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, e se caso eu esquecer alguma coisa também, vocês me deixam comentar aí, pra gente tá, digamos que adicionando um chute do beat outro que faltar na minha conta aqui, beleza? Então primeiramente, rapaziada, a gente tem 31 dias restantes até o dia 10 do 5, tá ligado? Contando a partir do dia 9. Esse vídeo vai sair pra vocês no dia 8, que é hoje, mas mesmo assim, contando dia 9 do 4 até dia 10 do 5, vai dar 31 dias, beleza? Então pegando esse gancho de 31 dias aí, a gente já vai começar falando sobre as diárias, né rapaziada? Primeiramente, quando você entra no jogo aqui, depois das 6 da manhã, essas diárias aqui vai tá resetada, entendeu? Então você vai conseguir fazer 3 missões, gastar um summon também, seja free ou com shinobits, mas geralmente a galera faz o free lá que é de graça, entendeu? E o seu upando uma carta, gastando chakra e upando uma carta, você consegue 5 shinobits diárias então, então fazendo a conta 31 dias, né, restante do aniversário, vezes 5, vou até fazer pra vocês aqui ó, 31 vezes 5, então temos 155 shinobits de diário então, beleza? Então não deixe de fazer os diários, porque realmente a longo prazo, cara, é importante, né rapaziada? Então é um negócio que vale a pena aí, não deixe de fazer, beleza? Já pegando então a parte de bônus de login também, rapaziada, que cara, no 5.0 aniversário, eu tava vendo o vídeo lá e eu não fiz a conta, porque não tava tendo, eles trouxeram de volta esse esquema aqui de bônus de login mensal, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, que é esse aqui, beleza? É o mensal. Então basicamente, rapaziada, se eles for trazer, eu creio que vai trazer agora direto, entendeu? Mas cara, até o momento aqui, você pode ver que é, cara, de acordo com o dia do mês, no caso tá o oitavo dia aqui, hoje é dia 8 do 4, então até o final do mês a gente vai conseguir mais 80 shinobits, beleza? Que é 20, 40, 60, 80. Só que aí se tiver o outro mês, eu acho que provavelmente vai ter, tá ligado? Então vamos pôr que é 80 shinobits e até o dia 10, só que eu não vou colocar o dia 10, tá ligado? Mas cara, a gente vai conseguir mais 20 shinobits aqui no dia 5 de maio, então eu tô colocando 100 shinobits nessa parte, beleza? E eu creio que vai vir sim, porque é um bônus de login mensal, eu tinha tirado porque tava tendo muita comemoração ao dia do meu aniversário do anime, mas como já acabou esse esquema, então eu acho que você vai continuar trazendo esse esquema pra nós aí de bônus de login mensal. Então mais 100 shinobits aqui, mais 155, beleza. 255 por enquanto, beleza? Cara, você vai ficar até que mais animado assim pela quantidade de shinobits que dá pra conseguir até o aniversário, cara. Eu achei que não fosse pra conseguir tanta shinobits assim. Agora já vamos pegar o gancho aqui do consecutivo, beleza? O consecutivo é o seguinte, como... Depende da pessoa, eu sei que tem muita gente que não tá nem logando um dia, tipo assim, hoje por exemplo, a galera não tá nem logando porque o jogo tá meio embaixo, tá? Mas eu vou começar contando do dia 1, beleza? Até o dia 7, porque a cada 7 dias se você fizer o bônus de login consecutivo, tipo logar todo dia, você vai ganhar 110 shinobits por semana, beleza? Então nessa parte, como tem 32 dias, 31 dias na verdade, restante, eu vou contar 4 semanas completas, beleza? Que vai dar 28 dias, então vai dar 440 no total aqui, com mais 3 dias, que vai dar 31 dias certinho, vai dar mais 10 shinobits. Então eu vou colocar 450 shinobits, se você fizer bônus de login, até o dia 10 do mês que vem, beleza? Todo dia ali, fazendo login, você vai conseguir 450 shinobits só nessa parte aqui de consecutivo. Então vamos colocar aqui, mais 450. Tá começando a ficar bonito, hein? Mas, por exemplo, 700 é muito pouco. Não, mas aguenta aí, mano, aguenta aí que já não chega lá, né, rapaziada? Beleza, então nessa parte de bônus de login, até o momento, é só isso por enquanto. Já eu chego na parte de eventos aqui, rub up, ultimission e tudo mais, beleza? Cara, é o seguinte, tem o pass também, beleza? Que no caso, essa parte aqui, ó, mission pass. E esse daqui vai resetar pra gente no dia 10 do 4, que tá chegando perto aí, falta basicamente 2 dias. E a gente consegue, então, de forma free to play nessa parte aqui, fazendo as missões, que você vai subir no level aqui, tá vendo? Chegando no level 30, você vai conseguir um total de 160 shinobits, que é padrão, que vem todo mês. Sempre que vai conseguir 160 shinobits, fazendo as missões aqui, completo, beleza? Então vamos colocar 160 a mais aqui. Lembrando que é só a parte free to play, obviamente, beleza? Quem, no caso, compra esse passe aí vai ganhar um pouquinho mais, né? Querendo ou não, vai ganhar 320 a mais, se eu não me engano. Então vamos pra aqui, ó, 160 e tem, no caso, a shinobits das missãozinhas que vem aqui, beleza? Exemplo, né? Quando você vai fazer a missão aqui, ó, de jogar com o Haikage, no caso, 100 vezes, você pode ver que vai ter as conectibilidades aqui. Porém, na última parte que você finaliza a parte de missão do AI aqui, né, que é jogar 100 vezes com eles, você vai ganhar 100 shinobits, beleza? Tem algumas aqui que dá só shinobits, que se eu não me engano é de login, né? Deixa eu ver se eu consigo fechar com vocês aqui. Aqui, ó, essa de login aqui, ó, todo dia dá 1 shinobits, e na parte final dá mais 5, beleza? Então toda missão que você fizer aqui vai dar uma recompensa diferenciada, essa que tá dando chakra e a última parte da shinobits também. Então totalizando tudo isso aqui, na minha conta, tem 84 shinobits, beleza? A gente fez a conta aí um tempo atrás, se caso eu tiver errado, vocês me avisam no comentário, mas é 84 shinobits, então, nessa parte de missões, beleza? Tem a parte de level, você chega a level 30 que já consegue 160, e a parte de missões que vai dar mais 84. Vamos colocar aqui mais 84 da premia, né? Fechou o pagodeiro. Então na parte de missão do passe é isso aí, beleza? Que vai estar resetando pra gente no dia 10. Lembrando que eu não tô contando o passe do mês que vem, que vai chegar juntamente com o aniversário, aí eu sempre faço a conta, digamos que dos meses, dos eventos que vai ter antes do aniversário. Seja, por exemplo, o Alt-Mish. O Alt-Mish chega no dia 30, e provavelmente você vai pegar a shinobits final do evento quando chegar o aniversário. Porém é um evento que já passou, entendeu? É um evento que você já fez, você tá só recolhendo a shinobits final dele. Então por isso que eu tô contando desse jeito, eu não tô contando o Alt-Mish do mês que vem. Essas coisas assim, tá ligado? Eu deixo pra contar só até quando vai os eventos antes de chegar o aniversário, beleza? Então por enquanto aqui, 949 shinobits. Dia 10, juntamente com a troca do passe, vai trocar também o Alt-Mish pra gente, né? Na moralzinha, vai chegar o novo Alt-Up. E vai sair o SASG, né, rapaziada? Esse SASG aqui, versão 20º aniversário aí, né? Que eles fizeram essa roupa exclusiva dentro da PROT aí. E vai resetar as fases também, né? Então nessas fases aqui, rapaziada, do estágio 1 extra aqui e o 2 até o estágio 4, vai dar 100 shinobits, beleza? Então vamos colocar 100 shinobits a mais aqui pra gente, né? 100 shinobits aí, ela é pra mim. Fechou? Então teremos mais 30 do painel que vem todo mês, beleza? O painel Mission aqui, ó. De RADUP Mission, todo mês ele traz 30 shinobits aqui, então vamos colocar mais 30 aqui pra mim. Lá pra mim. Teremos as conquistas resetadas mais uma vez, que é as conquistas do RADUP Mission também. Que tem aquela fase ali que você faz uma vez por dia, você fazendo ela durante 5 dias. Você vai conseguir, a cada 5 dias você consegue 20 shinobits e você consegue um total de 100 shinobits. Inclusive esse RADUP que eu perdi porque acabou que eu esqueci de fazer, entendeu? Eu consegui 80 shinobits esse mês aqui e ficou faltando 20 porque eu vacilei, tá ligado? O evento tem 30 dias, dá tempo de fazer. Mas mesmo assim, cara, aqui ó, tá faltando 1 dia e eu fiz apenas 20 vezes, tá ligado? Então eu perdi basicamente 9 dias dessa missão que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas mesmo assim é um negócio garantido, tá ligado? Que todo mês vem, beleza? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Solo Battle. Essa fase aqui, tá ligado? Essa fase tem que fazer todo dia, no caso você pode fazer 1 mês por dia só, entendeu? Você entra no jogo e já faz ela aí pra não ter perigo de você perder as 100 shinobits a mais aí da parte de conquista. Vou colocar aqui, ó, mais 100 shinobits, que vai resetar, entendeu? Por isso que eu tô colocando mais uma vez. E teremos também um ponto de login do RADUP Mission mais uma vez, né, apesar? Que vem todo mês aí e a gente consegue 25 shinobits aqui nessa parte, beleza? Então eu vou colocar aqui mais 25. Lembrando também que é o seguinte, apesar. Eu tô vendo toda hora aqui porque é a minha colinha, entendeu? Então basicamente é isso que funciona. Então, como eu falei pra vocês, eu tô contando aqui o RADUP Mission que vai vir agora no dia 10 do 4 e vai até dia 10 do 5, que provavelmente vai ser a entrada do aniversário com o novo RADUP Mission. E se vocês quiserem duplicar esse shinobit de RADUP aí, aí vai de vocês, tá? Mas eu tô contando só o garantido aqui até a data do aniversário, beleza? Aí quando chegar o aniversário, vai ter uns outros eventos e tudo mais aí. Aí provavelmente vai ter muito mais shinobit pra pegar lá, beleza? E fechou então. Aí depois do RADUP Mission, né, que é esse evento que chega no dia 10, a gente vai ter a Sun, né, que é o Surprise Attack Mission, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. na parte de evento, beleza. Você pode ver que eu consigo ver os resultados dela aqui, tá? Na moralzinha. Peguei o rank 2499. Cara, eu achei que eu não gostaria que eu fosse pegar esse rank aqui, mano, 2500, mas peguei 2499. Bom demais. Na moral. E é o seguinte, né, aqui então a gente consegue 100 shinobits, na verdade 200, né? 200 shinobits na parte de pontuação, que fica nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. É a parte de pontuação e tal, você farmando pelo menos os 50 milhões, não. 5 milhões, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Na verdade é 8. Com 5 milhões você pega a carta. Então 8 milhões aqui farmados na Sun, que eu sei que muita gente já consegue hoje em dia, um negócio mais de boa, beleza? Você consegue 100 aqui, e com 900k você consegue mais 100, beleza? Então nessa parte você já consegue 200 shinobits aí, com a nova Sun que vai chegar mais ou menos no dia 20 do 4, beleza? Então vamos colocar mais 200k aqui pra nós. Beleza? Então nessa parte de Sun é isso aí. Fora também que tem, obviamente você tem que estar numa guilda, né? Mas tem um rank final de guilda também, beleza? Que eu sempre coloco mais ou menos, eu não coloco, digamos, um rank tão alto, porque eu sei que tem guilda que não consegue, que nem o Clonavast, que fica rank 100. E ficando rank 100, cara, é que, mano, 250k, cara, realmente é muita coisa. Cara, o Clonavast 1 sempre pega esses ranks mais altos, então é um negócio bem interessante, beleza? Mas como eu sei que tem muita guilda que não consegue, eu coloco pelo menos 150 shinobits aqui de rank final, tá? Que geralmente chega 10 dias depois do final da Sun, essas shinobits aqui, beleza? Na verdade é quando finaliza a Sun, né? Finalizou a Sun, aí já cai 150 shinobits a mais, então eu tô acondo, beleza? Então vamos colocar 150 aí pras guildas que são mais medianas, né? Não consegue muito shinobits por rank final de guilda, né? Na Sun. Então eu vou colocar 150 a mais aqui, na moral, pra não ficar um negócio muito apelão, beleza? Aí depois eu vou implementar, tipo assim, a galera que pega o rank mais alto vai conseguir mais shinobits então, beleza? Mas por enquanto eu tô fazendo de forma mais free to play, tá ligado? Um negócio mais... Que não precisa ser tão apelão assim, você não precisa ficar focando tanto no game assim pra tá pegando muita shinobits, beleza? Beleza, então eu acho que sobre a Sun nº 63, que vai chegar no dia 20 de 4, basicamente é isso por enquanto, beleza? Aí depois da Sun teremos a Ultimition, né? Que eu acho que a Ultimition tá até rolando aqui. É exatamente, que ele chegou no final do mês, né? Então a Ultimition... Aqui, a Ultimition tá rolando ainda, beleza? E aqui como é que funciona, rapaziada? Você fazendo as fases aqui só de completar, você não precisa dar all complete que nem tá aqui não, beleza? Só de você conseguir passar o boss e passar, no caso, a parte da fortaleza aqui, você já consegue... Cada vez que você vai passando as fases, você já consegue a shinobits, né? Aí tem aqui a parte de recompensa, né? De cada estágio, beleza? Aí estágio 1 você consegue 20 shinobits, mas a recompensa da frente aqui, estágio 2, 30, estágio 3, 40, vai aumentando aqui, beleza? Lembrando que nessa parte já dá um total de 240 shinobits, que é bem interessante, né? Você fazendo 6 estágios, completando tudo ali, ó, vamos colocar 240, isso que você não precisa pegar a rank, beleza? Beleza, 240 shinobits a mais e se você conseguir pegar a rank pelo menos SS, que eu sempre coloco pra galera aí, porque eu sei que tem muita gente que não consegue pegar o rank SS, beleza? Mas a galera não forma tanto assim, não consegue pegar o rank tão alto, vamos colocar pelo menos 150 shinobits a mais aqui, que vem depois que o evento acaba, tá? É tipo a Sun. A Sun chega, você pega 200 shinobits da pontuação e depois tem o rank final da guilda, que é depois que a Sun termina, tá? Que aí os caras conseguem ver qual rank que tua guilda ficou. Então, mesma coisa aqui, você consegue a sunobit de conclusão, né? Dos estágios, assim que o evento chega e depois que o evento acaba, que vai ser justamente no dia da chegada do aniversário, por um evento que já passou, então 150 shinobits a mais aqui pra conta nossa, beleza? Na moral, então, cara, quase 2k, mano, é aí que eu tô guardando o principal pro final, né, mano? Na moralzinha, beleza? Então, basicamente, assim que funciona a parte de Alt Mission e teremos mais um Alt Mission, então, no dia 30 de abril, mais ou menos, 30 de abril, 30 de abril, mais ou menos ali, até o dia 10 de maio, que é quando vai chegar o aniversário, nosso personagem, nosso evento e tudo mais, beleza? Então, o Alt Mission sempre funciona e vai ser o Alt Mission número 24, beleza? Que agora aqui é o Alt Mission número 23. E agora vamos para... Não, mentira, ainda não é a parte do esquema, não. É a parte da GVG agora, né? A GVG, pra quem não sabe, é um evento que vem todo mês também, beleza? Inclusive, cara, acho que eu tenho 60 Shinobits pra pegar aqui ainda. Vou até confirmar com vocês aqui. Onde que é mesmo? Recompensa. Lista de recompensa. Ah, que da hora, a sua pinta que quiser trazer agora. Narutão e a Hinata aqui, aí tem o Madara da Túnica com a Chirana quando eles criaram a vila lá. Que da hora, velho. Ah, teremos um novo cenário também, mas, cara, não tô nem aqui, pô, é a recompensa de GVG, pô. Beleza, aqui é o seguinte, rapaziada. Vocês podem ver que eu nem consegui esse Shinobits ainda. E é o seguinte, cada vez que você vai fazendo, tipo, as fases do jogo, o Radoop Mission, não pode ter instativo, tá? O Radoop Mission, o Ataque Mission, toda a fase que você finaliza, vai ter, vai aparecer um cachorrinho no final que ele vai andando. Tipo, um cenário, assim, e é a parte de pesquisa, né? Você vai conseguindo esses pergaminhos aqui, e depois você pode vir aqui na tua, na parte da GVG, né? Aí você pode estar entrando na tua base aí, que é a base da guilda tua, e você pode estar contribuindo esses pontos aqui pra estar aumentando o nível de recompensa. Então, cada mil que você consegue, digamos que, contribuir ali, você vai ganhando uns pontinhos. Uns pontinhos não, você compensa, né? Tipo assim, ó, mil pontos contribuídos, esqueci de contribuir, cara. Eu esqueci de contribuir essa porcaria aqui. Mas, beleza. Com 13.700, eu conseguiria chegar mais ou menos nessa parte aqui, ó. Já ganharam 5 Shinobits, tá ligado? Agora, se você conseguir contribuir até 100 mil até o final desse evento aqui, que eu acho que vai ter mais umas 2, 3 semanas pra frente, você vai conseguir mais de 60 Shinobits no total, tá? Isso aqui é coisa que eu sempre coloco. Eu sei que tem gente já conseguiu, porque tem galera que farma muito bem essa parte de GVG aqui, mas, assim, eu vou implementar então 60 Shinobits a mais aqui da GVG, beleza? Chegamos a 2.004 Shinobits, rapazes. Interessante, hein, cara? Tá interessante. Beleza. Então, o GVG já foi montado e agora vamos pro... Cara, isso aqui é muito importante, rapazes. Eu sempre falo pra vocês, cara. Ataque Mishma. Ataque Mishma é um esquema aí pra galera que é mais veterano, não tem não tirar Shinobits. É o esquema essencial do game, entendeu? E pra galera que não sabe como é que funciona, eu sei que tem muita gente que sabe como é que funciona, mas o Ataque Mishma aqui é onde você monta o teu time e vai atacar a base inimiga, beleza? Aí, dependendo da quantidade de anéis que você conseguir até segunda-feira, 6 horas da manhã, se não tiver atualização, né, porque geralmente quando tem atualização do domingo pra segunda, meia-noite já fecha o jogo, você não consegue entrar mais, aí você tem que manter um rank bom, beleza? Mas se você conseguir ficar no Gokuni, que eu sei que tem muita gente que consegue, você já vai conseguir 200 Shinobits semanal, rapazes. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, vai resetar. Se você tiver Gokuni, 200 Shinobits na conta, entendeu? Então, contando, digamos que toda segunda-feira que teremos até dia 10, eu contei aqui, ó. Vou até contar com vocês mais uma vez aqui, ó. No dia 10 teremos uma, teremos uma segunda-feira, então. Então, a gente vai ganhar 200 Shinobits na segunda e agora eu vou fazer a conta de quanta segunda a gente vai ter até o dia 10, então. Beleza? Então, dia 10 de abril agora vai ser uma, dia 17, dia 24, dia 1 e dia 8. Então, teremos 5 segundas-feiras, né, segunda-feira, não sei como é que fala certinho em plural esse negócio, mas teremos 5, então. Então, vai dar mais 1.000 Shinobits, porque 200 vezes 5 vai dar milão, então podemos, digamos que, colocar mais 1.000 Shinobits aqui, beleza? Só pra você ver, ajuda demais, cara. 3.004, rapaziada. 3.000 Shinobits chegamos aqui só nessa parte aqui do Gokuni. Aí vai de cada pessoa também ver qual rank consegue ficar, entendeu? Aí eu consigo ficar, sei lá, Junin Tier 1, 100 Shinobits vezes 5, 500, tá ligado? Então, já... Por isso que eu falo pra vocês que o Gokuni compensa demais, cara. A diferença é muito grande. Então, cara, tenta pegar o Gokuni aí, porque realmente é um negócio que faz diferença ao longo prazo aí. Parece que não, cara, mas muito bom, rapaziada. Na moral, beleza? Então, essa parte já deu 1.000 Shinobits a mais aí. E hoje eu vou contar com vocês também, cara, o aniversário dos personagens que vai ter até o dia 10 de maio, tá? Até peguei as datas aqui, cara, e o que eu achei que bom? Infelizmente, teremos poucos aniversários apagados. Cara, em abril, tivemos dia 2, o do Hidan, só que já passou, então já não conta, beleza? E toda vez que vem personagem aniversário antiga aqui dentro do jogo, eles dasham no beat. Só deixa eu mostrar pra vocês rapidão aqui, velho. Vou voltar pra parte aqui de... No caso, o Home. Cadê aqui? Aqui, ó. Presente de box? Não, tô viajando. Tá na parte de novidades. Aqui, ó, novidades. Vamos ver se consigo achar com vocês aqui o aniversário de algum personagem. Cadê o do Hidan, cara? Dia 22 do 3? Não, era pra ter chegado aqui no dia 2 do 4. Já chegou, na verdade, só que eu não... É, não vou conseguir achar agora. Mas dia 2 do 4, só sei que nós ganhamos 20 no bits pelo aniversário do personagem, tá ligado? Então, cara, até lá, teremos apenas dois personagens fazendo aniversário, rapaziada, que é o Choji, entendeu? Que vai ser dia 1º de maio, dia trabalhador, e dia 5 teremos o Deidara. Então, infelizmente, teremos mais dois aniversários só pra contar nesse no bit aqui, beleza? Então, beleza, vamos colocar mais 40 aqui, ó. 40. Então, deu 3.044 por enquanto, tá? Só deixa eu dar uma conferida aqui, porque na minha conta tinha dado mais. Tinha dado mais no bits aqui. Ah, tá, já achei o que que é, já, mano, que eu tava esquecendo, beleza? Então, cara, deu 3.044 por enquanto, porém eu tava esquecendo do bonde login do Optimist, que teremos mais um bonde login do Optimist. Então, vamos vir aqui na parte de novidades. não, mentira, na parte de settings, order, bonde login. Beleza, Optimism. Aqui, ó, 50 no bit aqui, que eu esqueci de contar com vocês, então, porque teremos mais um Optimism. Você pode ver que no terceiro dia aqui, então vai ser mais ou menos dia 3 de maio, a gente vai conseguir mais 50 no bit só de tá fazendo bonde login durante esse evento, beleza? Então, vou colocar aqui mais 50 lá pra mim, né? Mais 3.044. Beleza. Então, de forma bem suave, vocês vão conseguir 3.094 no bits até o aniversário, rapaziada. Cara, não tô nem contando o possível, né? O possível supression, né, cara? Supression, que não tem data pra voltar ainda, porém, cara, se voltar, mano, vai ser muito bom, cara. Vai ser um esquema muito legal pra gente conseguir cada que é o evento. Aqui, ó, supressão. Esse esquema vai ser muito interessante porque, cara, só aqui vai dar 400 no bit, se for fácil, que nem foi da outra vez, né, cara? Tomara que seja, entendeu? Fica um evento aí que, cara, a gente conseguiu pegar o bit total só uma vez, porque já veio duas vezes, beleza? E, cara, se for pra fazer a conta se a cada dois meses ele voltar, esse mês ele tem que voltar. Dia 10 de abril, entendeu? Dia 10 ou dia 20 junto com a Sun, eu não sei. Mas se ele voltar, você pode contar 400 e quantos no bit a mais. Mas como não tem nenhuma data aqui, cara, eu não vou contar, beleza? Mas você pode adicionar 450 no bit então nessa conta aqui, se caso chegar a voltar. Porque é um evento bem de boa, tá? Na moralzinha, a galera se junta ali, faz as fases, vai passando tudo os estágios ali, aí chega no final, enfrenta com a agulha e 300 no bit na conta, beleza? Aí temos esses eventos também, na nova quase cena do personagem, beleza? Inclusive, deixa pra nos comentários também se vocês conseguem passar esse aqui ou não, mas eu não consegui, na verdade é muito fácil, cara, é porque dá muito pouco no bit, tá ligado? Eu nem faço esse esquema aqui, mas deixa pra nos comentários também, quanto no bit que dá no final, acho que eu não cheguei a fazer de nenhum, rapaziada. Nenhum personagem eu cheguei a fazer, cara. Mas aqui, se eu fosse fazer a conta, ia dar 12 no bit a mais, agora eu não sei quando ele dá o estágio do 2, se tem mais de 2 estágio também, eu não sei, tá? Porque agora eu faço skin live, porque eu clico aí e ninguém faz, faz se eu pegar as 4 no bit ali e já é, beleza? Mas é muito pouquinho também, querendo ou não, é, dá pra fazer na conta, mas eu não vou colocar não, mano, na moralzinha, beleza? E o que mais temos aqui então? Ah, é, 3094 no bit, então é a primeira parte, tá? Isso que é pra galera que não consegue pegar rank no Goku Nin, pra galera que não consegue pegar rank no Nassan, agora eu não vou falar pra vocês a galera que consegue, digamos que, farmar mais, entendeu? Começando então, ó, 3094, fecha a conta aqui então pra galera que não, digamos que não consegue pegar rank tão alto, beleza? Agora eu vou começar a apelar um pouquinho mais aqui, né? Bom, vir primeiramente no Roundup Mission, beleza? Que quando chegar no dia 10 do 4 teremos outro Roundup Mission e vai resetar as fases, né? E provavelmente vai resetar também o Shura X, né? Que vai tá dando 30 Shinobits aqui, deixa eu ver, Shura 2, tá? Que esses outros esquemas aqui tá dando outras recompensas, então Shura vai dar mais 30 Shinobits, vamos colocar mais 30 aqui, que já é um esquema mais complicado, tá? Mais 3094, beleza? Teremos também o rank 1000 da Sun, se caso você conseguir pegar rank 1000, vou até mostrar tê-lhe aqui, cadê a parte aqui da Sunzinha, evento, Sun, parte de detalhes, tá? Recompensas de rank, se caso você é um cara que forma bastante Sun, você vai conseguir pegar 100 Shinobits a mais também, só que é só a parte do rank 1000, por isso que eu falo pra vocês que é um pouco mais insano, então, caso você conseguir pegar rank 1000 ou mais, né? Aí vai adicionar mais Shinobits se você pegar rank 100, mas eu creio que pouca gente consegue pegar rank 100, tem que jogar muito, o autoclique ali tem que rasgar, mas eu vou colocar aqui mais 100 Shinobits então de rank 1000 da Sun, beleza? Já pegando o gancho da Sun aqui, rapaziada, rank melhor da guilda na Sun também, tá? Se a tua guilda, digamos que ficar, sei lá, mano, rank pelo menos de 101 até 200, você vai conseguir 230, já vai ser 80 Shinobits a mais ainda aqui, tá? Eu sempre coloco até aqui, mas se a tua guilda for muito boa mesmo, você vai conseguir pegar 250, mas eu creio que muitas guilds conseguem pegar rank 101 até 200, então eu vou colocar 230 aqui, beleza? Mas como eu já contei 150 da de baixo aqui, a diferença é de 80 Shinobits pra galera que consegue pegar um rank maior de guilda na Sun também, então eu vou colocar mais 80 aqui, beleza? 80 toda. Tem também o Alt-Nition, né, galera? Alt-Nition pra galera que consegue pegar rank melhor no Alt-Nition, vai conseguir fazer a boa nessa parte aqui também, porque vai ganhar mais Shinobits, né? Exemplo, que nem eu falei pra vocês, uma pessoa que consegue pegar rank SS, pega 150 Shinobits, porém, tem muita gente que consegue pegar rank SS também, beleza? Então vai ser 200, então vai dar 50 a mais, tá? Que já vai ser a maior, digamos, o maior rank, né, desse evento aqui, mais 50 a mais 50 a mais, e temos também Goku NIN, mais uma vez aqui, fazendo a boa, se você conseguir pegar rank 1000 toda semana, você vai conseguir fazer a boa a mais nesse Shinobits, por quê? Exemplo, eu tô rank 603 aqui, se eu conseguir manter esse rank jogando mais, obviamente, porque hoje é sábado, entendeu? Mas se eu conseguir jogar mais aqui e manter o rank 1000 até segunda-feira, 6 horas da manhã, eu vou ter uma recompensa a mais aqui, tá ligado? Se eu for ficar do rank 101 até o rank 1000, 40 no bit a mais, e como é 5 semanas, né, pra frente que vai ter, 5 segundas-feiras, né, vai dar mais 200 no bit, então, nessa conta aqui, beleza? Então, vou ficar mais 200 aulas aqui, beleza? Aí vai de cada pessoa também, se você ficar do rank 50001 até o 10K, você consegue 5, se ficar do rank 10001 até o 5000, você consegue 10, mas mesmo assim, rank 1000 vai ter que dar pra conseguir de boa, tá? Porque, tipo assim, não tem muita gente disputando rank no Goku NIN, tá ligado? Então, é um negócio mais de boa de conseguir, beleza? Então, vou ficar mais 200 aulas aqui, e essa daqui é a conta final, então, rapaziada, 3554 no bit, você consegue de forma free to play, sem gastar nada aí, dentro do game, até a chegada do 5.5 aniversário, beleza? E, cara, eu acho que basicamente isso aí mesmo, eu creio que eu não esqueci de nada, tá? Deixa pra lá nos comentários aí se eu esqueci de alguma coisa, mas, cara, vamos pô, se você pegar o rank 1000 no Goku NIN, tudo mais ali, cara, eu mesmo acho que o rank 1000 nação eu não vou conseguir, porque eu quero não sumonar esse mês aí, tá ligado? Porque é um negócio bem complicado, eu falei pra vocês, o personagem adversário vai ser melhor do que o que vai vir agora, que nem se fizeram no, acho que em abril de, do ano passado mesmo, se eu não me engano, eles trouxeram o Madara e o Kudo e o Deidara, o Madara e o Kudo, é um personagem que, pelo amor de Deus, todo mundo quer ver ele fora dentro do game, tá ligado? Mas, mesmo que ele sendo flopado, eu não consegui segurar, tá ligado? Eu fui atrás do personagem, mas agora, depois que eu flopei no 4.5, que foi o Boruto vs Momo, que é um personagem que até hoje ele passa o carro, e o Momoshiki também, que foi um personagem meta de defesa aí, um life force de defesa durante muito tempo, cara, aí eu falei, não, eu vou começar a guardar pro aniversário, porque tá louco, mano, os personagens de aniversário eles são muito melhores, rapaziada, porque eles tem efeito novo e tudo mais, e eles dão muito trabalho, cara, a moral. Então, tomem cuidado do que vai vir agora, 3.554 no beat vocês vão conseguir então, e eu não vou conseguir pegar essa quantidade aqui, que eu falei pra vocês, porque Rank 1000 da Sun vai ser praticamente possível pra mim, porque eu quero não sumorar nesse mês aí, tá, então, mas mesmo assim, Goku, nem Rank 1000, essas coisas eu consigo pegar, eu quero que umas 3.300 pelo menos eu consigo pegar até o aniversário, então já vai dar 6.100 aqui nessa brincadeira, né, cara. Talvez eu pegue também o passe, não sei como é que vai ser, o Gamamite, eu sou bem tenciário com vocês, né, rapaziada, profissional, mas na moral, cara, imagino ser zerado hoje. Pelo menos, cara, 3.094 você consegue, cara, no aniversário, então, você já consegue sair, digamos que, com o personagem no bolso, se tiver sorte, porque, queira ou não, o aniversário não tem personagem garantido, que nem tem aqui, eu vou até mostrar pra você rapidão aqui, tá entrando errado toda hora, mano. A par de Summons, que nem personagens do mês, que nem tem aqui, quer ver, ó, esse Chrome Quest Chronicles aqui, né, que é os personagens do mês aqui de Sun, que chegaram junto com a Sun. Por não ser personagem do aniversário, você consegue vir aqui na Exchange e trocar, no caso, as medalhinhas que você consegue, sumonando ali, pela Ultimate dos personagens, então, queira ou não, já é uma, uma chance a mais que você garantiu o personagem, entendeu, só se tiver muito azar também de não conseguir, nem a Ultimate, nem a 4-3-0, nem a Limit Break, aí você vai ter que gastar muito, entendeu, mas vamos supor que você gastou ali 3 mil, conseguiu a 4-3-0 nova, a Limit Break nova, ficou só a Ultimate, você vem aqui, troca, já era, completo personagem, coisa que o aniversário não tem, tá ligado, pro aniversário, a cada 500 que você gasta, você consegue um ticket, você vai conseguir uma, Limit Break ou mais garantida, mas não te garante a Ultimate, tá ligado, então, nesse esquema, tem que tomar muito cuidado, rapazada, por isso que compensa demais, tá, digamos que guardando, pro aniversário em si, beleza, porque, só de não ter, é, garantido, né, Ultimate garantida, Limit Break garantido, você já passou um apuro, né, cara, você já fica o medo, então, por isso que compensa guardar bastante, tá, então, basicamente, isso que funciona, rapazada, isso aqui, é a Shinobit que a gente consegue o teu aniversário, se você pegar o Rank alto, se você pegar o Rank alto, 3.994, então, é a quantidade que você consegue até o aniversário, aí, de forma fit, pra você gastar nada, tá, quem tem Gamma Meet, já vai conseguir 600 Shinobit a mais, porque vai dar um mês inteiro pra frente ainda, o passe vai dar 320 a mais também, então, vai de cada pessoa aí, ver se vai gastar um não no game, e se não gastar, dá pra conseguir essa quantidade, aí, na moralzinha, beleza, então, mostra que a Miss 5 funciona, espero que tenha ajudado pra vocês aí, essa conta aí, então, tamo junto, rapaziada, junto pro aniversário, que vai dar bom, rapaziada, na moral, o pessoal do aniversário é sempre quebrado, beleza? Valeu, é nóis.